TV Seven Nights, apoio cultural. Plaza Avenida Shopping, cada dia melhor pra fazer você feliz. Santa Casa, quase um século de muita saúde, sempre ligada com o mais importante, a sua vida. Pele Dermatologia, excelência em beleza. A TV dessa semana é totalmente dedicada à primeira corrida de rua e caminhada dama. Tenham todos um ótimo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.